Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius, de hoje eu serei os Chumfitrião e galerinha, ontem nós tivemos um patch note, não foi o patch note que a gente esperava, nós esperávamos grandes novidades, anúncios de coisas que vão acontecer ano que vem com o Smite, eles até colocaram um título de patch note do mundial e a gente pensou que ia ter a revelação sobre o mundial, que ia ser incrível, maravilhoso, só que não, não foi dessa forma. Mas tivemos coisas bem legais e hoje a gente vai falar da nova skin do Poseidon, que na verdade é uma velha skin lendária do Poseidon que está voltando de uma forma bem inusitada, que é a skin do Piscinadon. Pra gente entender melhor, a gente precisa ver a skin do Piscinadon, o que que acontece? O Poseidon possui uma skin que é uma skin lendária, que quase ninguém tem, só algumas pessoas que participaram do evento, que de repente doaram pra caridade há um tempo atrás, e é essa skin aqui que provavelmente você nunca deve ter visto no game, se viu, viu apenas uma vez, duas vezes no máximo, eu pelo menos não vi mais do que 10 vezes e olha que eu jogo desde o início do game. Então essa skin aqui, ela não existe mais pra você comprar, você não consegue comprar essa skin, essa skin aqui ela é exclusiva, é uma skin super rara, uma skin lendária aqui do game. E o que que a Hayrex fez? Não, a gente vai lançar essa skin sim, como existe essa promessa de que essa skin nunca mais volta, vamos lançar a recolor da skin, que é basicamente aquela skin, só que com cores diferentes, né? Essa daqui tem o bastãozinho verde aqui, a boia mudou de cor, o Poseidon tá com uma roupinha um pouquinho diferente, mas é basicamente a mesma skin, muda a cor do cabelo também, muda ali o óculos dele, mas é a skin do Piscinadon. E aí muita gente que quer essa skin aqui, tá querendo saber como você vai fazer pra conseguir essa skin, eu vou te explicar agora. Pra conseguir essa skin terça-feira, quando for lançado o patch, obviamente você não precisa conseguir ela na terça-feira, tá? Mas terça-feira ela vai entrar no game, você vai entrar nesse evento aqui ó, Forja das Cores Mundos Colliden, tá parecendo até o título do Flash, né? Do filme novo do Flash. E nós temos aqui a skin nova, o Piscineidão. A outra é Piscinadão e essa daqui é o Piscineidão. Pô, mano, é sacanagem, peraí, deixa eu conferir isso daqui, mano. Piscineidão. Eu não prestei atenção, mas eu preciso conferir essa picaretagem da Raireis aqui. Piscineidão. Piscineidão. É, eles realmente são picaretas, galera. Então você vai fazer esse evento aqui. Como funciona esse evento? Tem dinheiro? Compra. Não tem dinheiro? Se ferrou, tá bom? Temos aqui a loja e aí nessa loja você pode ir comprando aqui, né? Você vem comprando aqui, compra tudo aqui. Ou você compra o evento inteiro que tá com desconto 3.200 gemas. Aí vai vir essa skin aqui que é do Thanatos. Parecia um Vulcano no card. Todo mundo falou que era o Vulcano lá durante a live stream. E tem a nova skin do Barão Samedi, que é a Alerquina. Traquina do túmulo. É o Barão Samedi mulher. O Barão Samedi transgênero, ó. É a Alerquina, tá? A Raireis só não pode colocar o nome de Alerquina aqui. E essas skins, elas podem trocar de cor, tá? Essas skins aqui trocam de cor. Então você pode vir aqui colocando corzinhas diferentes nela. Inclusive a do Poseidon. E aí a picaretagem fica sem limites, galerinha. Picaretou total, tá bom? A skin... Os caras praticamente criaram uma forma de você ter a piscina Adon aqui e é isso. Toma aí, faz isso daí e tá tudo certo. Bom, essa é a recompensa de coleção. Então pra você ter essa skin do Poseidon, você precisa comprar as outras skins que estão aqui. E em breve nós teremos mais coisas aqui. Então você tem que comprar, tá, galerinha? Não adianta. Essa skin aqui, você só ganha ela depois que você compra, ó. Quatro itens que você vai receber, né? A skin não limitada. Essa skin não vai se tornar rara no futuro, tá bom? Temos um salto corante, corante aqui. Essa skin do Poseidon. Então como é que você faz pra pegar ela? Se eu vier aqui e comprar essa skin do Thanatos aqui, ó. Tem esse pacote, né? Você ganha a skin do Thanatos, moldura, corante, baú de tesouros do Mundial. Depois a gente vai falar de bolsinho aqui. Eu não desbloqueei essa skin, tá? Não adianta. Ah, eu vim aqui e comprei a do Barão por 1500. Também não. Você vai pegar a do Barão aqui e essa skin ainda vai continuar bloqueada pra vocês. Aí comprei aqui, comprei aqui. Não, comprei o evento inteiro se você quiser essa skin aqui. Aí sim você vai... Ih, bugou o jogo. Aí sim você desbloqueia a skin do Poseidon, tá bom? E temos missões pra você fazer. São missões que você vai ganhar essa skin feiosa do Cupido aqui. Tem uns bolsinho aqui também. Faz essas missõezinhas do maravilhoso e tudo mais. É basicamente isso, tá bom? E o que tem neste baú do Mundial que tá todo mundo se perguntando também, tá? Você pode ler aqui também, ó. Boas-vindas à Forja das Cores. Mundos Colidem. É o jeitinho da Hi-Rez pra poder vender a skin aí, né? Os pigmentos podem ser desbloqueados ao comprar o pacote do evento. Não se esqueça de olhar a aba de missões. Tem ali o Cupido, pequeno mago grátis. E também você pode ganhar baú de Forja e tudo mais. É isso. Não se esqueça, tá? Compra na promoção se você quiser a skin do Poseidon. Não vai aí comprar um por um, porque senão você vai gastar muito mais dinheiro, tá bom? E aí nós temos esses baús maravilhosos. Que são esses baús aqui, ó. Baús temporada dos mundos. Olha só que incrível. Tem muita coisa maravilhosa aqui. Inclusive tem corante, tá? Então você abre aqui o seu baú. Pode vir um emôtil lá. Ó, uma skin do Cronos. Ó, uma skin do Zeus. Tela de carregamento. Ah, skin do Vulcano. Pode vir tudo isso aqui, tá, galerinha? Nesse baú aqui maravilhoso. E tem 1430 itens. É tipo aquele baú da Odisseia. Que você acha que você vai ganhar uma skin. E de repente vê uma vigia. Aqui eu ganhei skins boas. Só ganhei três skins legais. Mas fica de olho aí. Porque pode ser que você ganhe um corante. Pode ser que você ganhe uma vigia. E não vai chorar depois. Então, galerinha, essa nova skin do Poseidon. Nova skin do Poseidon que tá chegando pra galera aí. É a Piscinadon. Que na verdade se chama Piscineidon. E que você pode colocar outras cores nela. Pra ela se tornar aí ainda mais customizável, tá? Coloca as cores aqui, ó. Se você não tem a Piscinadon, fica tranquilo. Aquela skin lá é só pras pessoas bobas que compraram na época, tá? Nós temos uma nova skin aqui. Que é o Piscineidon. Que é o primo do Poseidon. E que consegue trocar de cor ainda. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Não esquece de deixar o like também. Se inscrever no canal. E manda esse vídeo pro seu amigo que quer a skin do Poseidon. Um abraço. Tchau.